Olá amigos do canal PL, hoje na Sessão Nostalgia nós vamos falar sobre coisas do passado que seriam impensáveis nos dias de hoje. Roda a vinheta! Olha, hoje a Sessão Nostalgia tá sensacional, conteúdo agradável pra você nessa noite de terça, você está vendo hoje na data da publicação ou posteriormente, curtir essa coisa é muito agradável que nós exibimos aqui. E você que está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva e dê o curtir, por favor, nos nossos vídeos, porque nos ajuda e nos incentiva a produzirmos mais conteúdos desse tipo que você só encontra aqui. Nostalgia automotiva pra você. E vamos falar hoje sobre situações, em primeiro lugar eu queria falar que eu não sou mimimi, não sou adepto também dessa onda do movimento politicamente correto, mas temos que levar em conta que no padrão da realidade atual, coisas que eram feitas no passado, hoje não seriam cabíveis, né? Pra começar com essa propaganda do Fusca aí, dizendo que cedo ou tarde a sua mulher vai dirigir e um Fusca amassado, dizendo claramente que se a mulher pegasse o carro, ela iria bater o carro. É uma propaganda que não tem como você imaginar hoje uma propaganda dessa, né? E na época, nos anos 60, isso era comum. Mas o nosso foco além de propagandas em pôsteres, propagandas de jornais e revistas, vamos falar sobre propagandas em vídeo. Começando, vamos já direto pros anos 80, que a década de 80 foi a década do absurdo, né? E você que não viveu aquela época, pelo menos já ouviu falar do programa Viva a Noite, que era apresentado pelo Gugu nas noites de sábado no SBT. Desde 1982, esse programa era apresentado, um programa de auditório, nos melhores moldes, oitentistas. Realmente, coisas absurdas eram feitas no palco e fora dele. Inclusive, no quadro Sonho Maluco, o cantor Agnaldo Timóteo, inclusive, acabou se machucando gravemente após pular dessa rampa aí, a bordo de um doge d'arte. Nessa época, nos anos 80, como meu amigo Badolato diz, esses carros não valiam nada. Esses carros eram carros de alto padrão da sociedade nos anos 70, e nos anos 80, eles viraram sucata, basicamente, e isso mostra que eram usados pra fazer cortar teto e fazer folia em carnaval, pra jogar o carro dentro do rio, fazer demolicar, e manobras também radicais, como é o caso dessa. Esses carros eram banalizados totalmente. Não, eu sei, também quero muito. Vamos lá, pelo amor de Deus, Gugu, olha só, Gugu. Veja só, eu e a Margarida vamos ficar aqui esperando, tá lá o Ciro esquentando os motores. Vamos lá, vamos que vamos ver o que vai acontecer nisso tudo. É, o Ciro tá conversando. Vai ter breve, daqui a pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Olha só, foi ele. Ai, meu Deus. Ia virar o donado. Vamos lá dentro, pelo amor de Deus. Peraí, vem cá, Magalhães. Quero ver o Agnaldo. Socorro. Tá tudo bem? Como é que ele tá? Peraí, Agnaldo Timóteo, como é que ele tá? Acho que houve um probleminha aqui, gente. Gente, machucou o nariz. Peraí, gente, dá um tempinho que o Agnaldo Timóteo machucou o nariz. Não só os dojes, mas também o Ford Landau foi totalmente, teve o teto decepado também numa manobra dessas. Vai passar pra cá. Ai, meu Deus do céu. Lanta, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu a automóvel. Olha só. E em 1984, a Ford apresentava sua nova linha. Inclusive, o Ford Escort era uma delas. E muito já se falou, deu até problema na época, isso é a propaganda do chocolate batom, que meio que hipnotizava o telespectador, botando ênfase na frase compre batom. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Essa propaganda teve que ser retirada do ar. Mas cerca de 10 anos antes disso, a Ford, no lançamento do Escort, fez um promocional em que colocava em total ênfase também o nome Escort. Vamos ver. A Ford, no lançamento do Escort. 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 E é inclusive nessa propaganda que aparece também depois, é um todo institucional em que aparece o cara chegando na casa com o carro novo, as crianças todas felizes, observando ali todas as funcionalidades do carro, isso realmente era muito comum. Mas, olha só, o momento que o menino puxa, abre o cinzeiro, puxa o acendador de cigarro e simula como se ele estivesse acendendo um cigarro. Isso seria totalmente impensável, mas retrata bem essa época de luxos e excessos que foi os anos 80, inclusive uma propaganda do mesmo ano também da linha Ford, o momento em que o casal chega de uma noite de gala com o seu Ford Del Rey, modelo ouro, e ela sai do carro e coloca um cachecol, até aí tudo bem, mas o cachecol é feito de um animal, parece ser uma raposa e ele está praticamente completo ali. Provavelmente o animal foi todo dissecado e usaram só a carcaça dele para fazer um cachecol. Era muito comum também pessoas fumando em comerciais, pessoas bebendo champanhe em comerciais de alto padrão da linha Del Rey. Sua tranquilidade e de sua família. Você sabe quanto Santana custa mais do seu principal concorrente? Menos que isso, você não vai deixar de ter um Santana por isso, vai? Inclusive nessa propaganda do Monza de 1987, várias coisas que ocorrem ali. Primeiro o cara briga com a mulher, ele vai para a praia, ele está pé da vida lá na praia, ele está fumando, obviamente. Ele joga a bituca de cigarro, joga o cigarro inteiro na verdade na areia, pega o Monza, ele sai moendo a coisa na estrada e depois volta para casa. Várias situações ali que também hoje se enquadrariam como incorretas, vamos dizer assim. E detalhe que ele está discutindo com a mulher e os dois ali fumando, um baforando fumaça na cara do outro também, né? Música 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 Essas propagandas são maravilhosas, inclusive alguns erros que a gente pega hoje observando, né? Essa propaganda do lançamento do Fiat Spazio, no momento em que o locutor fala, olha só, o Spazio tem câmbio de cinco marchas, mas a câmera foca na alavanca, dá para ver claramente que é um carro de quatro marchas e a gente nota também a dureza, o cara faz assim na alavanca assim para trocar de marcha, é muito engraçado. Ah, esse é o Spazio, o novo carro da Fiat. Olha só o interior, o Spazio tem câmbio de cinco marchas, painel sofisticado, bancos reclináveis. Agora só falta ele descer, os dois ficarem juntinhos na praia enquanto a câmera se afasta. Spazio, o filme é igual aos outros, mas o carro não. E entre outras situações, olha, a propaganda do Escort XR3 do ano de 1987, em que o carro canta pneu na terra. Música Música E tem aquela do Chevette também, que o nome Chevette é botado em ênfase também por vários momentos da propaganda, a propaganda inteira na verdade. E um carro é literalmente jogado ao mar. E aí entra aquele efeito computadorizado da época, como se o carro tivesse mergulhado realmente. Música Música No ritmo da sua vida Esses foram os anos 80 e 90, meus queridos. Mas desde lá dos anos 70 já haviam propagandas nesse tipo, com um tom mais agressivo, sem preocupação com críticas. Eu gosto realmente, confesso que me agrada essas propagandas. E nos anos 90 tem inclusive a do Fiat Uno, que eu nem sei se vai dar pra colocar aqui, que é aquela do Uno Mille, que aparece mais mulheres de biquíni do que o próprio carro. Música Música Quando eu crescer, quero ter um carro. Música Quando eu crescer, eu quero ter uma Kombi. Nova Kombi, novo design. Muito mais espaço interno. É um momento muito agradável de descontração que nós estamos tendo aqui e por isso eu convido você, se não for inscrito, inscreva-se no canal e dê o joinha no nosso vídeo e venha conosco para esse mundo fantástico. Nessa semana ainda tem mais vídeos no nosso canal sobre Escorte, inclusive falamos de Escorte aqui, vamos falar mais ainda. Aguardo vocês nos próximos vídeos e fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.